Fala pessoal, beleza? Júlio Neves aqui de novo. Pessoal, comecei a enrolar um aparelho aqui e vou utilizar o Big Roll, né? É um rolo de 46cm, eu costumo usar esse aqui da Atlas. Ele é um rolo anti-boda e a lã dele, se eu não me engano, é 11mm de alto. Só que eu fui na loja, que a gente tem uma parceria aqui em Mila Velha, e o vendedor me apresentou esse rolo aqui da Pono. Ele é um rolo de 36cm e a lã dele é um pouco mais alta, é de 18mm essa lã aqui. Esse rolo é indicado para paredes semi-rugosas, que pode ser reboco ou algum tipo de textura, você pode usar esse rolo. Porém, eu estou fazendo um teste aqui na massa, na massa borrida, que foi dado uma de tinta, de branco, né? Que o pedreiro entrou para fazer o skatezinho que fazer aqui, para proteger a massa, e agora a gente está entrando com a cor. Eu estou fazendo um teste aqui com esse rolo aqui, e cara, o acabamento dele me surpreendeu. Eu achei que ia ficar texturada a pintura, mas não, estou utilizando a tinta fosca aqui. E esse rolo é o pinta mais da Pono. Então, como eu disse, eu achei que ia ficar toda a rugada, a parede, com casca de laranja, mas não ficou. Ficou o acabamento liso. Eu vou fazer a pintura de duas paredinhas aqui, mostrando para vocês como é que fica, beleza? O porquê eu uso esse rolo? O rendimento é excepcional, gente. Por exemplo, esse aqui de 46 centímetros. O que você faz com um rolo de 23 centímetros? Você faz duas vezes mais com esse aqui, se bobear até três vezes mais, beleza? Então, vamos fazer a paredinha aqui, usando esse da Pono, beleza? Vamos lá. Aqui estou usando o suporte da Pono. O cabo extensor. Ele é retrátil. Se aperta, ele diminui. Isso aqui é excelente para pintar corredor. É chato para caramba, tá? Ele é muito top também. Ele já vem com a rosa aqui, ó. Justamente para enroscar nesse tipo de suporte. Esse suporte que eu estou usando é da Atras também, beleza? O rolo da Pono. Pinta mais 36 centímetros. Fiz a carga aqui do rolo. Ó. A facilidade. Então, aqui está a cozinha, tá vendo? Põe para esse aqui, ó. Você diminui. Esse rolo ele foi criado para paredes semi-rugosas, ou seja, reboco, texturas, né? E aqui, ó. Aqui eu estou fazendo em varada, mas geralmente é mais alta. Júlio, tem certeza que não fica casca de laranja ou pintura grossa? Não fica. Basta você esticar bem. Pronto, esticado. Vou carregar de novo aqui. E o bom desse rolo, porque ele pega muita carga de tinta, então você tem bastante tinta para espalhar no canelo. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, rolou o pedaço da parede. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal, parede rolada. Uma de mão na cor. Como é que já fecha o filme da tinta? Sem casca de laranja. Tinta bem esticadinha. E esse rolo me surpreendeu. Ele não foi criado para acabamento fino. Ele foi feito para pintura semi-rugosa, como eu falei. Mas trabalhando com ele direitinho dá para fazer um belo acabamento, está vendo? Ó. Bora pintar mais uma parede aqui? Vamos lá. Carreguei o rolo. Vamos pintar mais essa pequenininha aqui. Comecei a aplicação. Uma carga. Quando o rolo abrir É porque não tem mais tinta nele Então basta vir repassando Esticando a tinta Que a pintura vai ficar lisinha Mesma coisa que estiver usando Com rolo de lã baixa Então não tem segredo não Ó, o rolo abriu Tá boa a tinta, agora é só esticar Pronto, mais uma parede finalizada Viu pessoal, que dá pra fazer um acabamento fino Com rolo com uma lã um pouco mais alta Júlio, você indica fazer um acabamento Com a lã mais alta, 18mm? Pessoal, eu fiz e deu certo aqui Eu fiz um teste Ficou top, a pintura bem esticadinha Tava a primeira de mão que é meia parede Ficou top, a agilidade Muito mais rápido que um rolo tradicional Eu uso bastante Esse aqui de 46cm da Atlas O a lã é mais baixa de 11mm Porém ele tem um problema Ele pinga demais Muito respingo Já esse da Kondo Com a lã alta e não respinga Ó, meu braço Geralmente Se eu rolo com esse aqui Meu braço não fica todo branco Fica todo cheio de tinta Esse aqui já não dá tanto tinta Beleza? Mas Ele não foi criado com acabamento fino Ele foi criado com reboco Com a textura Como eu já falei Mas eu utilizei Eu gostei E vou continuar utilizando Beleza? Pessoal, o vídeo é esse aqui Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com a galera aí Beleza? Até o próximo vídeo